Ousado, intenso, colorido, o maravilhoso mundo da pop arte que surgiu na década de 1950 continua sendo uma das formas mais reconhecidas de arte moderna até hoje. Mas quem foi que a inventou? Foi Andy Warhol ou Roy Lichtenstein? Bom, na realidade, nenhum dos dois. Para encontrar a resposta, precisamos viajar de volta à Grã-Bretanha no pós-guerra. Em 1952, vários jovens artistas, escritores e críticos se reuniram no Instituto de Arte Contemporânea em Londres. Eles criticavam as visões tradicionais das belas artes, que consideravam elitistas, e buscavam, em vez disso, uma arte que englobasse a cultura popular. Conhecido como Independent Group, esse contramovimento é conhecido como precursor da pop arte. Na verdade, foi Richard Hamilton, membro do Independent Group, que deu a primeira definição de pop arte, caracterizando-a como popular, transitória, dispensável, de baixo custo, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy, enigmática, glamourosa e um grande negócio. Isso parece uma cena de um de seus quadrinhos preferidos? O que você está vendo não é o super-homem ou a Mulher Maravilha. É, na verdade, o trabalho do pioneiro da pop arte, Roy Lichtenstein. Seu fascínio pela arte em quadrinhos o inspirou a criar obras como Wham! e Nurse. Observe como ele usa técnicas do mundo dos quadrinhos, como contornos em negrito, balões de fala para diálogo narrativo e pontos exagerados, conhecidos como pontos band-aid, usados para criar tom e sombreamento. Ao utilizar a linguagem visual da história em quadrinhos, Lichtenstein transformou o que sempre foi classificado como arte vulgar ou popular em pinturas de belas artes, fazendo com que nos questionemos sobre o que é realmente a arte. Você já viu uma, duas, três vezes ou uma centena. Mas por que a obsessão pela repetição na pop arte? Por que não fazer algo único e diferente? O boom econômico da década de 1960 nos Estados Unidos significou um forte aumento do consumismo e da produção em massa. Artistas pop como Andy Warhol comemoraram e criticaram essa mudança radical. Eles usaram métodos de publicidade comercial, como a serigrafia, para criar imagens repetitivas inspiradas na cultura popular e produtos cotidianos. Usando a produção em massa de arte para imitar o aumento da produção em massa de bens de consumo. Completamente diferente do estilo expressionista abstrato que havia dominado anteriormente a arte americana. Artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Tom Wesselman dominaram o cenário da pop arte de Nova York na década de 1960, mas não era exclusivamente de homens. Em outros lugares, artistas como a pintora britânica Pauline Bolton e a pintora belga Evelyn Axel usaram a pop arte para explorar os temas do empoderamento feminino, sexualidade e desejo. Ou Corita Kent, a freira que se inspirou tanto nas pinturas de latas de sopa de Warhol, que começou a criar suas próprias serigrafias de pop arte como ferramenta de ativismo social e político. Em Nova York, a artista Yayoi Kusama acusou o Warhol de copiar seu trabalho. Por isso, chegou a cobrir as janelas de seu estúdio para que ninguém pudesse espiar e roubar suas ideias. De Monet a Rembrandt, as obras dos grandes mestres foram leiloadas por milhões. E as obras do ícone da pop arte Andy Warhol não são diferentes. Mas qual foi a mais cara? A resposta pode te surpreender. Não a Ator Kusamaerland ou seus Eight Elvises. O recorde vai para uma obra que você talvez nem reconheça. O Silver Car Crash, Double Disaster, retratando as consequências chocantes de um acidente de carro, foi vendido por nada menos que 105,4 milhões de dólares em um leilão da Sofib em 2013, tornando a obra de Warhol mais cara já vendida até aquela data. Aprendeu algo novo? Inscreva-se no nosso canal e não perca vídeos como esse. E se quiser descobrir centenas de cursos criativos online, ministrados por especialistas conhecidos mundialmente, acesse doméstica.org.